Dormiu no tempero, agora passando a maionezinha nela para ficar mais no jeito, ficar mais caprichado, maionezinha por dentro. Quando o menino tinha 12 anos, quando o menino cai para o templo e ficaram pronto, maionezinha por dentro. Cebola. Imagina o sofrimento desta mãe, sabendo que tinha perdido o Espírito de Deus. E o evangelista disse que o menino está pichando a cebola. Maria disse, por que fizeste isso? Tomate. Tomate. A única coisa que deve atingir o nosso coração é de perder o Cristo. Porque se perdermos Jesus, perdermos tudo. Não é muito. Não é muito. Não é um suído. Quanto. reparece mesmo. Está disponível ao grão. Aqui ele tem de ser vencer. Cремinha. Alanzeiro. Alma ر ändese. Aqui ela tem de ser vencer. Eita ele também. Eita ele bemado e falou Exportji Yes minha e ligura F다. Ele ainda tem uma boa souvent, mas, nesse caso, vai 곳. Olha só Gairo a lourda. Aqui fique dealing deKeepra, do defesa. Ficamos em pimenta, cozinha tudo aqui dentro, fica no jeito estranho. Ficamos em pimenta, cozinha tudo aqui em cima do bucho, pega o pimenta direito. E agora enrolar e colocar no forno. Vou dar uma rodinha por cima, vou não agarrar, por baixo eu coloquei duas camadas. Vou dar uma rodinha por cima, vou dar uma rodinha por cima, vou dar uma rodinha por cima. Já vai ter vindo gente pra comer, não é só nós dois? Tem três pessoas pra comer? É. Nosso Deus, daqui a pouco vou fazer um arroz. Aí o almoço tá pronto. Tá chique, né? Lindo. Tá beleza, graças a Deus. Obrigada.